Este vídeo é um oferecimento de Zag Games, jogos de PS3, PS4, Xbox One, em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo de... Aqui galera, estamos vendo o meu personagem e hoje vamos fazer aqui um esqueminha galera, para estar respawnando alguns dinos cara. Vamos ver se a gente consegue estar respawnando, tem um bichinho aqui chato aqui ó. Vem cá, isso, toma. Tomou dano pra caramba hein tio. E agora, morreu? Você está morto? Morreu? Morreu, acessar o inventário, está morto. Morreu, não aguentou o baque, não aguentou o baque. Hoje galera, nós vamos fazer o que? Hoje nós vamos fazer um sistema de respawnar dinos com um level específico. Como seria isso metralha? Muitas pessoas vêm pedindo, metralha, eu quero um bicho com um level 100, um level 500, um level 1000, tá ligado? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui, por exemplo, a gente vai pegar um Rex logo de cara. Vamos aqui, eu fui um pouquinho longe de onde eu tenho a base aqui, porque senão, tá ligado né? O bicho vai destruir inteirinha. Você vai colocar de mim, no caso eu vou colocar de letra minúscula aqui. Isso aí é mais é fazer o procedimento certinho. Admin, cheat, espaço, spawn. Eu vou digitar o primeiro aqui galera. Spawn, dino. Aí vocês vão dar dois pontos. Blue e print. Blue e print. É meio complicado galera, demora um pouco. Mas eu vou fazer aqui certinho, pra depois ninguém vem falar assim, eu metralha, não deu certo. Aí vocês vão colocar um ponto aqui ó. Aí vocês vão colocar barra, game, barra de novo, primal. Demora um pouquinho galera, mas vale a pena, tá? Vale a pena, porque aí você respawna um bicho lá do jeito que você já quer ó. Primal, eart, e, a, r, t, h, barra de novo. A barra sempre tá disponível aí galera. Aí vocês vão colocar dinos. Dinos, barra. Agora que vem o x da questão, aí você decora dessa parte ó, hex, tá? Essa parte aí que você tem que decorar, tá? Por que metralha? Porque essa parte aí que você vai tá modificando depois no final. Rex, aí você vai colocar hex. Underline. Character. Underline. BP. Ponto. Rex. Underline. Aí mesma coisa, character. Eu tô fazendo meio devagar aqui galera, que eu tô olhando nos códigos, que não é simples assim. Tá respawnando. Character. Underline. BP. Aí você vai colocar um ponto. Dois pontos. Aí por exemplo, aqui no caso, eu vou fazer do jeito que tá aqui ó. Você vai colocar. 500. Espaço, zero. Espaço, zero. Espaço. 35. Vamos ver se vai dar certo. Porque faz tempo que eu não respondo. Eu acho que esse 35 aqui galera, sai fora. Pera aí. Não, ainda não. Vamos lá. Vamos ver onde é que a gente errou. Porque você tá ligado galera, é muita coisa aqui pra tá. Aqui ó galera, não dei espaço cara. Sem espaço não vai né metralha. Agora vamos ver aqui o 35. Aí galera, pronto. Respawnou. Ó, eu respawnei o level 35. Agora o que que eu vou fazer? Por exemplo, o level dele, pelo que eu entendi, é o level aqui, é o fundo. Então vamos colocar um level 1000 aqui, só pra ver a graça. Vamos ver. Pronto. Temos um level 1000 aqui galera. Caramba velho, um level 1000. Zicado aqui. Um level 5000. 5000. 1, 2, 3, 4. Não, já vamos 50 mil. Pronto. Tem um level 50 mil aqui. Então quer dizer, os levels são isso daí galera. Agora, por exemplo. Eu vou aqui, dar uma olhada aqui no sistema aqui, cara. Vamos ver aqui o que que dá pra gente fazer. Porque é o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui na lista de comandos do giganto, cara. Porque a gente precisa do giganto agora. Que eu tenho certeza que vocês vão falar assim, metralha eu quero giganto. O giganotossauro galera, pra depois ninguém não falar assim, metralha não é giganto. Tá? Deixa eu ver aqui se eu acho. Cara, é muito, muito... Aqui ó, achei. Vamos lá, vamos no giganto então. Giganotossauro, cara. É um dos bichos mais violentos e a gente vai respawnar ele aqui em primeira mão. Só que eu não vou dar force também nesses bichos aqui, que o giganto vai vir aqui e vai matar tudo, cara. Vai matar tudo! Vamos lá galera. Vamos lá, deixa eu expandir aqui. Lembrando que os códigos, os comandos vão estar na descrição. Só que é o seguinte. Depois não vem falar pra mim, metralha não deu certo, cara. Eu tô ensinando certinho aqui pra vocês. Não vai ter shabu, tá? Eu tô olhando aqui nos comandos. Então agora galera, o que vocês fazem? Por exemplo, querem fazer o comando do giganto, tá? Vocês vão pegar e vão mudar aqui. Vão mudar apenas algumas coisas no caso. No caso, o level 35 você vai mudar. Você vai mudar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Rex, onde é que tá o Rex? Você vai colocar aqui, ó. Você vai apagar onde é que tá o Rex. Você vai colocar gigante. Opa. Gigante. Assim, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Ó, gigante. Você vai colocar desse jeito. E depois, no outro aqui, ó. Também, ó. No characta aqui, onde é que tá o Rex. Gigante também. Por quê? Vocês deixam o comando aí. Só vai mudando isso daqui, ó. Que eu tô mudando, tá ligado? Pra depois vocês não ficarem. Nossa, tem que digitar tudo de novo, tá? Então vocês não precisam. E aqui, onde é que tá o Rex. Você vem aqui e coloca dessa forma que eu vou colocar agora. G. 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 É assim mesmo, galera. G. 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 Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é só do 1S. É 1S só. Sal. Rus. Saurus. Deixa eu ver se temos alguma coisa pra mudar. Primal Heart, Dino, Gigante. Não, só isso mesmo, galera. Então vocês só vão mudar esse sistema. Então vamos lá. Um Gigante aqui, level 50 mil, ele vai matar tudo. Quer ver? Mata geral aqui, Gigante. Aí, mata aí. Olha ele batendo no Rex aqui, ó. Batendo nos Rex. Olha, não tá batendo no Rex não, cara. Caraca, velho. Olha. Tem tudo aqui, cara. Será que não tá tendo treta deles? Não, vai. Mata aí. Mata o Rex, cara. Mata o Rex. Ele matou um Rex já, cara. Ele já matou um Rex. Ele tá matando os Rex aqui, ó. O Rex tá tomando dano devagarzinho, tá ligado? Porque ele é muito parrudo aqui, muito violento, tá ligado? Deixa eu dar um tirinho aqui só pra ajeitar o lado. Então, galera, basicamente vocês vão usando dessa forma aí, cara. Deixa eu respawnar mais um, mais outro, mais outro. Então, vamos colocar uns par deles aqui, ó. Tudo 50 mil. Level 50 mil. Gigante. Level 50 mil, cara. Olha a palhaçada, velho. Deixa eu fugir deles aqui. Ai, meu Deus do céu. É gigante. É gigante que não acaba mais. Vamos lá pôr essa câmera aqui só pra zoar. Vamos lá. Cadê? Olha só, velho. Quanto bicho tem aqui, cara. Dá uma olhada nisso aqui. Vamos lá. Vamos correr. Corre, metralha. Corre. Olha só, velho. Olha só, velho. Olha só, cara. Eles já mataram tudo. Tudo os Rex, cara. Os Rex que estavam lá, eles mataram tudo, velho. Vocês viram? Ele matou tudo. Não deu nem nega. Então, galera. Basicamente é isso aí que eu queria explicar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito. Se inscrevam no canal de metade. Tamo junto. É nóis. Valeu. Metalhead Gamer com mais um vídeo pra vocês.